Comandos, sejam bem vindos a mais um game, hoje jogo astroneiro, game de exploração e sobrevivência espacial, mais um novo do Steam, onde coisas legais acontecem, além do seu grande visual poligonal, muito maluco, vamos escolher um bonequinho, gosto desse gordinho aqui, um gordinho. Houston, we have left the building, estamos adentrando a atmosfera desse planeta, estranho, o que nos aguarda? Chão rosa, chão azul e rosa, planeta gay, não seja assim, é só um planeta, são só cores, vamos lá, leve para sair, e aí, como vão? Então é isso, esse astroneiro, um joguinho bem divertido, já joguei bastante, porém meu último save que estava extremamente avançado, corrompeu, não liga mais, e eu espero que esse aqui não aconteça o mesmo, mas como o jogo está em early stage, tudo é possível e tudo é aceitável, não é mesmo? Bom, então temos esse cabo maluco aqui, que me dá oxigênio, se eu sair fora, eu dependo do oxigênio da minha roupa, que como você pode ver, está caindo agora, eu uso a maquininha, mais energia você perde, não é mesmo, gordinho? Comander gordinho, então aqui ó, aqui eu, isso aqui é o grande barato do jogo, tudo é feito nessa mochilinha, então eu vou construir essa anteninha aqui, que vai me trazer energia proveniente do sol, logicamente. São stators Oh yeah, agora com o botão T, eu posso ir ligando, fazendo um cordão entre o meu pod e a minha pessoa, e assim não morrer sem oxigênio. Deixa eu pegar mais aqui, olha só, temos uma nave caída aqui, vamos explorar, vamos explorar, e ver o que achamos de interessante. Podizinho, o que tem isso para mim? Oh, o que é esse aqui? Lítio, é isso? Nice, what else? Só? Vamos ver melhor aqui, olha lá. Copper, very good. Começando bem, ó, tem uma caverna aqui. Vamos explorar sem tether, olha. Essas plantinhas aqui são perigosíssimas. Elas soltam espinhos mortais que podem te matar e... Uff, o gás também. Bom, vamos levar esses caras aqui para cima. Aí, o esforço foi grande, mas conseguimos trazer duas... ...sementes malucas alienígenas para serem analisadas futuramente. Uma coisa que eu não consegui ainda é resina, né? Que coisa. Ah, lítio, vou fazer uma bateriazinha, por que não? Oh yeah! Carrega essa bateria. É, o girador também é interessante fazer. O giradorzinho também. Pronto. Legal, achei resina. Uhul. Venha para mim, resina. Preciso da sua ajuda. Olha esse visual, olha esse visual. Eu adoro o visual desse jogo. Legal. Então, vou estender para cá. Ótimo. Então, aqui eu vou começar uma... ...uma caverninha. Porque eu tenho certeza que esse planeta aqui, ele é inóspito. Logo mais, vamos ter... ...tempestades. E mais tempestades e areia. Mortíferas para o meu bonequinho. Então, uma dica legal é construir logo de cara um gerador. E ter planta. Que aí você consegue minerar bastante. Sem se preocupar com energia, basicamente. Vamos pegar essa plantinha. Esse vio oxigênio. Ótimo. E vamos explorar. Vamos fazer uma rampinha aqui, né? Para podermos subir novamente. Vamos detonar nessas plantas malucas. Plantas perigosíssimas, essas plantas. Para você detonar as plantas, tem que cavar embaixo delas. Aí, as bichas não têm mais energia. Ó lá, ali eu preciso daquilo. Malatite. Vira copper. E aí, oi, oi. Vamos lá. E aí, oi. E aí, oi. Eu escuto uma tempestade em cima de nós, mas estamos protegidos na nossa super base, olha só que maravilha Essa tempestade é muito perigosa, ela lança pedregulhos, pedras violentas no seu visor que podem te matar em segundos Olha só, estamos bem, olha lá, ai, ai caramba, fica pra cá, que eu estou protegidinho Que maravilha, achei bastante resina e agora podemos fazer nossas workbench Corre comander gordinho, corre comander gordinho de volta pra nave, não brinca não Uh, meu, caramba, isso aqui é muito doido Nossa Vai, desce, que beleza, hein Ah, olha só, sensacional, hein, temos luz Oh, yeah, look at this Vamos fazer o que aqui? Research Ae Cupound, temos cupound Um Dois Construa para nós Oh, yeah, no power, no problem Vamos aqui abrir nossa primeira sementinha E não vai ter power suficiente Ai, 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 ai Yau Legal, consegui uma resina, vamos fazer aqui Nice Agora eu preciso do que? De um smelter Cupound Cupound, temos cupound Ótimo, agora eu preciso de power Ótimo, consegui bastante power Agora o negócio vai ficar bom Ok, estamos no negócio Research Ok, estamos no negócio Filtres Filters I wonder E aqui temos um Copperzinho Que maravilha E aqui podemos fazer Outro gerador Show de bola Agora é só plantinha Só pegar plantinha E para o abraço Ah, que maravilha Olha só Agora sim Temos uma base Extremamente Energizada Vamos fazer mais uma Expedição A Research Research A new bench Truck Nice Vamos lá Comando Gordinho Gerador é o grande lance Desse game Meu Plantinha Vou até colocar Pronto E agora, e agora Titânio Não consigo fazer com titânio mesmo Acho que bateria Não, bateria é lítio Ah, é tanque Puta, sensacional Tá aqui de oxigênio Sensacional Agora temos mais oxigênio Para as duras Árduas tarefas Nesse planetinha Doido Pô, achei um outro Pod aqui De pesquisa Esse aqui com certeza Me dá uma coisa boa Vamos ver Vamos ver Trade platform Good Nice Enquanto isso Eu vou fazer esse copter aqui Que maravilha Agora eu já posso fazer Meu printer Minha printer Né Ahá Alright Vamos lá Turn it on Mais um research Olha lá Olha lá Olha lá O que será agora O que será agora Viu o condenser Nada do que eu preciso Que legal Bom O Intrapped Commander Extreme Conseguiu criar aqui Uma Pseudo rampa Que tá quase segura Morreu umas três vezes Mas Acho que agora Ela tá mais Confiável Vamos dar um acesso Melhor aqui O negócio aí Cricando devagarzinho Vai Você tem mais controle Legal Então aqui me despeço Esse foi o primeiro capítulo De Astronir Um game muito bacana E Logo mais Eu volto com mais Aventuras de Astronir Aventuras de Astronir Aventuras de Astronir Aventuras de Astronir